No ano de 2012, a Abramete, que é a Associação Brasileira de Medicina no Trânsito, lançou uma campanha. A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, A, P. A campanha mostra acidentes reais ao som de uma criança cantando as letras do alfabeto. W, X, Y, Z, G. No fim, uma mensagem. Uma letra é o suficiente. Ao dirigir, não envie SMS. Você. Qual o objetivo dessa campanha? Principalmente conscientizar a população de que determinados atos têm determinadas consequências. Quando você está no meio de um trânsito, você tem que saber que a sua responsabilidade não é só para com você. É com você e com todos que estão ao redor. E essas campanhas, essa, entre outras, tantas que já vieram e ainda vão vir, elas visam principalmente mostrar para a população como um todo o que acontece quando você peca com as regras mais básicas da direção de um veículo. Hoje nós estamos diante de dezenas e dezenas de casos de acidentes onde a pessoa está com uma mão no celular, a outra mão no volante, a cabeça na lua, pensando em tudo, menos naquilo que é ultra especial, que é o fato de ele estar dirigindo no meio de pessoas. Exemplo disso, se um carro a 60 km por hora percorre 17 metros por segundo, se olhar para o celular por apenas dois segundos, o motorista acaba dirigindo a cegas por 34 metros. Porque você, quando atende o telefone, você está cometendo dois erros, assim, fundamentais. O primeiro, tirar uma das mãos do volante. O segundo é você estar distraído porque você não está com a sua atenção 100% focada na direção daquele veículo. Você está, parte, tentando prestar atenção no trânsito e outra parte, tentando prestar atenção na conversa. Quando você pega o mesmo celular para mandar um torpedo, aí pior ainda, porque você ainda vai botar a visão em risco. Então você perde a atenção, você deixa de ter o controle de movimentos com ambos os membros, conforme manda a legislação, e você desvia a sua visão. Ao invés de estar olhando por onde você está trafegando, você está olhando por onde você está digitando. E isso aumenta barbaramente o percentual de acidentes. Qual foi o resultado desta campanha? Será que as pessoas se conscientizaram? Só no início desse ano, entre os meses de janeiro e março, foram emitidas 5.087 multas. Então eu acredito que grande parte, ou talvez a imensa maioria desses acidentes, são causados pela falta de conhecimento, pela falta de cultura e pela falta de educação dos condutores. E a título de informação, quando você for flagrado falando ao celular enquanto dirige, está sujeito à multa no valor de R$ 84,15. É considerado uma multa leve, portanto, você recebe 4 pontos na carteira.